O décimo paredão do Big Brother Brasil 24 rendeu muita coisa e, confirmando as expectativas, Rodriguinho foi o eliminado da vez. Isso porque já tinha pedido várias vezes para deixar a casa, até mesmo antes da eliminação tinha pedido para que o público votasse nele. Mas vamos falar sobre o que levou de fato a eliminação dele e como que vai ficar a casa agora, sem um dos participantes que movimentou de uma certa forma o jogo. Então comigo hoje está aqui Vinícius Lacerda. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. Olá, Lombardi. Como é que você está? Prazer imenso estar participando aqui com você do É Tempo de BBB. Ah, eu estou muito bem. Obrigado. Obrigado pela sua presença. E voltando aqui com a gente também tem José Vitor, Camilo. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Estou sempre muito feliz de estar aqui fazendo o que eu mais amo, que é falar da vida ali. Fala de BBB, que a gente gosta, né? Mas vamos falar dessa semana, que até como eu falei na introdução, tivemos aí a eliminação de Rodriguinho, um resultado que não surpreendeu a gente, não surpreendeu o público. Muita gente já esperava por esse momento da eliminação de Rodriguinho. Desde a primeira semana, né? Praticamente. Eu acho que tem muita coisa ali da passagem, da participação de Rodriguinho no programa que deixou muita gente insatisfeita com a atuação dele. Eu tenho uma posição um pouco polêmica, mas quero saber primeiro de vocês. O que vocês acharam dessa saída de Rodriguinho? E um detalhe muito importante, a saída dele no dia do aniversário dele. Eu estava até pesquisando aqui que é o primeiro participante do Realty que conseguiu ser eliminado no dia do próprio aniversário. Que proeza, né? Eu achei uma grande proeza mesmo, destino jogando contra favor, né? Eu acho que se você perguntar pra ele, ele vai falar que gostou de ter saído, como ele já vinha falando, né? Que já que talvez queria sair, que não precisava. Eu acho que o Rodriguinho, ele teve uma participação não só polêmica, eu acho que ele teve uma participação ruim, sabe? Obviamente ele era uma peça que fazia ele movimentar o jogo dentro da casa. O que é sempre bem-vindo, né? Porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver o circo pegando fogo, a gente quer ver as coisas acontecendo. Então esse movimento que ele trouxe é muito bom. Mas eu sempre fico me questionando, gente, a custo de que a participação desse participante polêmico vale? Entendeu? Vale a pena ele estar ali? Então eu acho que as polêmicas do Rodriguinho, que eu acho que a gente vai falar aqui um pouco hoje, elas chegaram num lugar assim que talvez eu realmente preferia que ele tivesse saído. Não me espantou a porcentagem, né? Que foi de 78,23%. Não fiquei surpreso, pra ser bem sincero. Justamente por causa do posicionamento dele, sabe? Desse posicionamento que, dentre as várias polêmicas, a que mais me incomodou sempre, o posicionamento dele que mais me incomodou, era a soberba. Isso assim pra mim... Isso, na verdade, eu acho que a mala dele, talvez 50% tenha sido soberba, né? Que ele levou pra casa. Isso também é uma coisa que me incomodou, mas eu não vou falar sobre o meu posicionamento agora, que eu vou deixar o Zé Vitor Camilo falar. Então, a verdade é que eu preferia que o Buda tivesse saído nesse paredão. Pra coisa ficar um pouco... Primeiro, porque a casa ia falar assim, caramba, o Fernando e o Rodriguinho são fortes. E talvez o Rodriguinho ali entendesse mais do que o Buda, que é uma planta que ganha uma prova ou outra, né? Então, eu sinceramente já não aguento mais o Buda ali na casa. Mas eu preferia que ele tivesse saído, mas faz parte, eu já imaginava que o Rodriguinho ia sair. Porque realmente ele errou muito, ele falou muita merda durante o programa. Ele falou do corpo da Yasmin, ele falava em bater nas pessoas constantemente. Falava pra sair, que é uma coisa que todo mundo sabe, que o público odeia, é ouvir a pessoa falando que não quer aquilo, que já tem o prêmio. Então, assim, ele pediu pra sair e ganhou esse presente de aniversário mesmo, igual você falou, que ele tava pedindo há muito tempo. E essa parte dele pedir pra sair, talvez, tenha sido, ao meu ver, um dos motivos que mais podem ter contribuído pra saída dele. Não desmerecendo toda a trajetória dele dentro dessas coisas polêmicas, mas era constantemente, sempre falava, eu vou apertar o botão, eu vou pedir pra poder sair. E nessa terça-feira, foi o dia do aniversário dele, a surpresa de aniversário que o Davi fez, também é uma outra parte que a gente pode desenvolver depois dessa polêmica, e ele falando que, pedindo pras pessoas votarem nele, isso não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Ele ameaçando, porque se eu for pro monstro, eu vou pedir pra poder sair, que eu não vou aceitar ser o monstro. Depois da cartinha, foi detonada, ele falou a mesma coisa. Ele ia pedir pra poder sair, e isso realmente cansa o público também. Eu vou pedir pra poder sair, e isso realmente cansa o público também. Eu vou pedir pra poder sair, e isso realmente cansa o público também.